Tem uma coisa no empreendedorismo que no Brasil a gente está aprendendo ainda, mas lá fora já é mais comum, é que quando quebrar faz parte do processo. Eu acho que a grande questão é assim, o que você aprendeu? Se você quebrou, o que você aprendeu com isso? Eu não vejo muito a questão do quebrar, sabe? Às vezes a gente abre uma empresa como se fosse um casamento, para a vida toda. E na verdade não é. A empresa é como se fosse um filho. Chega uma hora que ela cresce e você tem que deixar que ela ande sozinha. Então eu imagino ali que tem um pouco disso. Agora, por que geralmente se quebra? Ou por conta disso, às vezes você tem um ótimo processo, você tem um produto fantástico, mas você não capacita a sua equipe. Aí é ruim, porque o mundo muda, acabou de mudar agora. Por conta da pandemia, o marketing digital explodiu. Quem estava preparado para o marketing digital aumentou suas vendas mesmo na pandemia. Quem não estava, está tentando se preparar agora em uma mudança de comportamento. Fortaleza, por exemplo, a gente tem quase 50-50 de delivery. O delivery hoje está tão forte quanto a venda presencial. Nas cidades menores, nem tanto, porque a gente ainda vai muito no centro comprar. Mas o online cresceu muito, a entrega cresceu muito, principalmente na área de alimentação. Então acho que é um pouco disso, de você ter essa visão. E é claro, você também tem a perspectiva de crescimento. O Flaviano começou, montou a sua estrutura e aí de repente ele diz, cara, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu vou comprar um carro. Aí o que acontece? O carro é legal, mas você não precisa do carro, vai imaginar que você não precisa. Aí você diz, não, o carro é legal. Mas só que de repente sua empresa precisava mais daquele dinheiro, sabe? De você retornar, comprar equipamentos melhores, melhorar a sua estrutura. Então falta às vezes também um pouco de visão do empreendedor. Por isso que é importante a gente deixar claro assim, que às vezes o cara quebra, mas aí ele tem que ver se ele... Tá, o que eu fiz de errado para eu não fazer mais? Eu acho que essa é a lição que fica, né?